Bom dia, meninas! Bom dia! Deus nos abençoe, nos guarde. Gente, mas tá um sol, olha isso, tá um sol radiante. Coisa mais linda de Deus. Depois de muito frio, um solzinho maravilhoso. E se você gostar desse vídeo, se quiser, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele vai me ajudar muito. Pessoal, dá uma olhada. Isso daqui é a linda Ciologine Cristata. Gente do céu! Ela tá com tanta haste floral, não dá nem pra contar. Olha a grossura dessas hastes florais. Ó, Lu, é a haste floral a sua, tá? Olha que coisa linda! Gente, mas ela tá tão grande. Eu fui tirar ela pra colocar aqui pra vocês saberem mais ou menos o tamanho, mas não dá pra saber direito, viu, gente? Porque, olha só, vamos ver onde pega a última folha dela aqui, ó, pra gente medir. É cinco palmas da minha mão. Cinco palmas da minha mão. Gente, mas ela tá muito grande. Ai, que delícia! Olha isso, gente! Quer ver? Deixa eu mostrar aqui bem direitinho. Olha isso, pessoal! Me parece que ela tá com 18 hastes florais. Eu tentei contar, gente, mas tá difícil. Ó, tem umas que tá mais avançada, tem outras menorzinha, tem outras começando... Olha, gente, ó! Uma batatinha que tá lá no fundo, olha como que ela tá soltando a haste floral, ó! Vamos ver. Aqui tem uma, duas, três, quatro... Deixa eu ver só desse lado aqui do arame, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só desse lado desse arame aqui, ó, ó, tem dez. Gente, olha o tamanho disso! Meu Deus! Ai, mas tá pesado! Olha o tanto de haste, gente! Olha isso! Aqui, ó, eu tava vendo aqui, em uma bolinha tem duas. Ó, tá vendo? Enquanto eu tô aqui, ó, meu coquedama tá tomando banho aqui, ó. Eu deixo aqui uma, duas horas, depois eu escorro e fico uma semana sem. Bom, né, gente? Olha a grossura dessas hastes. Essa daqui, ó, já, já vai abrir, ó. Tá vendo? Nossa! Mas assim, gente, ó, olha como que eu controlo a rega nas minhas orquídeas. Quem me conhece aí há de muitos anos, tá vendo esses matos que saem aqui, ó? Tá verdinho, ó, tá vendo? Gente, eu não tiro. Eu não tiro. Eu sempre falei pra vocês, isso daqui é o meu termômetro da planta, tá? É o meu termômetro. Então, aqui eu sei, se ele ficar murchinho, eu sei que ela tá faltando água. Agora, do jeito que ele tá verdinho aqui, ó. Pessoal, tem mais de uma semana que eu não rego minhas orquídeas. Porque o frio, ele tava muito e a umidade do ar, ele fica muito, ele fica muito alto. Então, se a umidade do ar tá boa, não tem por que eu regar, não é verdade? Então, se regar, pode até matar a planta. Olha só, gente. Olha só, nessa bolinha aqui tem duas. Olha o tamanho dessas bolinhas, gente. Estão todinha cheia. Cheinha de água. Cheinha de água. Vamos virar um pouquinho pra cá. Olha, pessoal do céu. Deixa eu puxar essa folhinha aqui pra me mostrar um negócio pra vocês. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessas hastes florais. E quem lembra aí quando eu replantei? Gente, eu não plantei ela. Eu peguei e coloquei isopor embaixo, porque o vaso é enorme. Coloquei isopor embaixo e eu só coloquei ela aqui em cima. Eu não plantei, só deixei ela aqui em cima. Porque a gente não pode enterrar essas bolinhas, viu, pessoal? Você que tem a ciologina cristata, tá vendo o tamanho das bolinhas? Se você enterrar isso aqui, ela apodrece. Olha o tanto de bolinha que já saiu. Tá vendo? Eu só coloquei ela aqui e deixei. Olha lá dentro, gente. Olha que espetáculo. Então, eu só coloquei ela aqui e deixei. Olha isso. Olha o tamanho disso, gente. Mas ela é muito grande. É muito grande. Então, se você tiver uma ciologina e ela tá com folhas muito compridas assim, ó, linda, maravilhosa, e não flore, bem verde, é porque ela tá pegando muito pouco claridade. Fica essa dica aí, viu, gente? Ó, a bolinha que ficou mais embaixo, eu colocava isopor, tá vendo? Então, olha isso, gente. Olha isso. Que espetáculo, ó. Então, a ciologina cristata, ciologina flácida, gente, é muita luz. Claro que é filtrada, mas é muita luz, gente. Se você deixar ela num lugar que ela não pega calor, olha isso. Ela vai ficar linda, linda, maravilhosa, mas ela vai ficar verdinha e não vai florir. Pode ter certeza. Você vai ficar com a ciologina aí 200 anos e ela não vai florir. Olha só, gente. Que linda, que linda que ela tá, ó. É muitas ácidas, gente. Muitas ácidas. Olha a altura deste vazão aqui, ó. Quase que eu não consegui pegar ele pra trazer aqui, porque ali tá com muito sol e eu não ia conseguir, né? Então, gente, se você tiver uma planta terrestre, ou que não for terrestre, mas tiver casca de pinos, alguma coisa do tipo, se sair, ó, uma plantinha assim, as minhas é danado pra sair samambaia. Não corta não, tá, gente? Não corta não. Olha só isso. Olha o vegetal dessa planta. Olha o comprimento dessas folhas, gente. Deve ter dois palmas da minha mão. Mas estão todas com ácidos florais, ó. Tá vendo? Estão todinhas com ácidos florais, ó. Isso aqui é o tamanho dessas bolinhas, pessoal. Então, gente, deixo essa dica aqui pra vocês. É uma dica maravilhosa, ó. Sua ciologia tá com folhas lindas, grandona, maravilhosa. Bem verdinha, tá faltando muita claridade. A minha eu não deixo no sol. Mas acontece que ela fica bem na beirada do muro. Então, através do sombrite, ela pega muito sol. Olha o tamanho dessas hastes. Através do sombrite, ela pega muito sol filtrado. Ó, tá vendo? Tá bom, pessoal? Fica essa dica maravilhosa aí. Porque talvez você tá esperando a sua ciologia florir. E ela não vai florir. Pode ter certeza. Vai ficar um vegetal lindo, lindo, maravilhoso. Mas não vai te dar floração. Tá bom? Gente, eu agradeço demais cada um de vocês. Esse é o segundo vídeo que eu posto na semana, né? Não tenho postado vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Porque eu pensei, né? Eu vejo muita ciologine aí com amigos e ela não flora. Às vezes eu deixo no comentário. Tem que colocar mais claridade. Tem que colocar mais tudo, né? Mas tem, gente. Tem. Tem, ó. Olha a largura disso daqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro palmos da minha mão só de largura. Então, ela pega todinho o sol filtrado. Quer ver? Deixa eu levar vocês aqui pra vocês verem aonde ela fica. Ó. Aqui já tem sol. 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 Ó. Ela fica aqui, ó. Ó o gancho dela aqui, ó. Olha o sol que ela pega. Olha o sol da manhã que ela pega. Gente, já que eu tô aqui, olha o tamanho dessa haste. Também, ó. Tá debaixo do sombrite. Pega chuva, pega sol, ó. Tá debaixo do sombrite. Gente, essa falainopsis é linda. Olha que coisa mais linda, gente. Que espetáculo, né? Que linda. Tá no vasinho transparente. Ó. Tá linda, né? Muito linda. Então, gente. Ela pega todinho o sol filtrado, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso daí. Tá bom, pessoal? Então, eu deixo essa dica maravilhosa aí pra vocês. Porque se você quiser ver floração com hastes desse tamanho aqui, ó. Dê mais claridade pra sua orquídea. E claridade não significa sol direto, tá, gente? Nanani, claridade, é igual eu mostrei pra vocês ali. Debaixo do sombrite ou debaixo de um telhado. Que ela não pega sol direto, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz. Até qualquer hora. Um beijo.